Desceu um anjo do céu, pra guerrear nesta terra, e esse anjo é de fogo, basta você se ligar, desceu um anjo do céu, pra guerrear nesta terra, e esse anjo é de fogo, basta você se ligar, ele é um anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu andar tem fogo, ele caminha no fogo, aqui tem esse lugar, e um anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu andar tem fogo, ele caminha no fogo, aqui tem esse lugar, e lá parede fogo, 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 escuta a glória de fogo, 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 levanta a mão, receba fogo, 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 fogo do altar, e lá parede fogo, 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 excita a glória de fogo, fogo, Eita Jesus, aqui nesse lugar Desceu um anjo do céu Pra guerrear nessa terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Aqui nesse lugar Desceu um anjo do céu Pra guerrear nessa terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E lá bareta de fogo, 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 fogo Escita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo, 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 fogo Fogo do altar E labareda de fogo, 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 fogo Escita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo Aqui nesse lugar Eita Jesus Eita Jesus, aí ó Dá lugar aí Você aí de casa Você que tá ouvindo agora esse DVD Labareda de fogo, 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 fogo Escita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo, fogo, fogo Fogo do altar Labareda de fogo, 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 fogo Escita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo Aqui nesse lugar Eita Jesus